Intuição De onde venho Se meu empenho É tão sincero Pra viver Intuição Sempre constrói Meu próprio abrigo Desculpe amigo Se eu não sei O que dizer Se estou aqui Agora É porque faz sentido Minha esperança É bem maior Do que ser E ser Eu sou inteiro E é mais honesto Ser assim Porque de mim Ninguém vai ter Coisa melhor Do que tentar Eternamente achar Em mim O que há de luz O que há de sombra O que há de sombra Intuição Me abraça e me leve pro céu Que esse é o meu braço O meu destino E essa canção Me dê coragem Pra recomeçar o que acredito Estou um pouco aflito Estou um pouco aflito Estou um pouco aflito Estou com medo Estou no chão Estou no chão Do chão Me levantei Me recriei Me descobri Estou um pouco aflito Estou com medo Mas Estou aqui Estou no chão 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 Obrigado.